Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Você está no canal da Leiloca Presentes e hoje nós vamos fazer duas aberturas de caixa, uma da Natura, uma da Loticário e eu quero te dar umas dicas bem legais que você pode fazer aí de presente para o Dia das Mães ainda, tá bom? Não vai ser um vídeo muito demorado, eu confesso a vocês que hoje é 21 de abril, feriado, e o vídeo que eu ia lançar hoje era o vídeo do Laço Bola, mas eu tive uns contratempos aí na edição, algumas coisas aconteceram na edição, eu cortei umas partes importantes do vídeo e eu ainda não consegui arrumar, mas eu prometo a vocês que logo, logo vai estar aqui disponível para vocês, tá bom? Me perdoem. Gente, como eu estava falando, eu vou mostrar para vocês aqui algumas estratégias que eu fiz, tá? Para conseguir esse pedido, que foi um pedido de 209 pontos, salvo engano. Então, gente, eu juntei todos os produtos, mas tem pedidos do ciclo 6, alguns pedidos do ciclo 6, tá? Foram 91 pontos que eu passei, tá? Porque eu peguei alguns kits em promoção, que foi pedido de cliente, que estava no ciclo 6 R$10,00 a menos que agora no ciclo 7. E eu fiz o pedido do ciclo 7 com 269 pontos, porque eu aproveitei aquela promoção maravilinda, vamos dizer assim, do Cereja e Avelã, e você aproveitou essa promoção? Olha, gente, essa promoção aqui está simplesmente arrasadora, maravilhosa. Esse produto Cereja e Avelã é um produto de uma aceitação, assim, sabe? Muito boa entre os clientes, pelo menos aqui. E eu aproveitei esse combo que vocês viram que está no ciclo 7. Para cá, para a região norte, ele está no ciclo 7. Na linda promoção de comprar o hidratante por R$49,90, aí você ganha, você leva de brinde a Colônia Body Splash da mesma fragrância. Então, o que é que eu pensei? Divulguei, algumas pessoas pediram, mas eu também quis investir um pouquinho para ter aqui, para a pronta entrega, porque eu acho lindo fazer kit com esses produtos de Cereja e Avelã. Eu amo o vermelho. E aí, né, daqui a pouco está o Natal, aí a gente vai ter produto bom e com preço muito legal, que dá para você trabalhar e ganhar din-din, tá certo? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês os produtos, algumas estratégias que eu fiz para conseguir esses pedidos. Vou mostrar os produtos da Boticário, como eu disse, e no finalzinho, se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar três kits, três, que eu fiz com esses dois produtos aqui, tá bom? Então, fica comigo, não esquece de deixar logo o seu like, tá bom? Vamos lá, então? Bom, eu vou começar por aqui, gente, vou começar por aqui, tá? Os produtos que foi isso daqui tudinho é pedido de cliente. Gente, olha só que legal, olha só que legal quando a gente divulga, não é? Quando a gente tenta sensibilizar o nosso cliente de que aquele produto, que está naquela promoção maravilhosa, olha só. E aí, a cliente pediu, estava vindo com o refil grátis, mas como já estava esgotado, veio uma caixa de sabonete Ecos no lugar do refil. Mas deixa eu te mostrar aqui a coisa mais linda, gente. Deixa só que kit mais lindo, mais fofo é esse do Luna. Olha só a caixinha para presente que vem dele, gente. Eu amei, eu achei coisa mais linda. Olha, gente, o Ecos Alma, tá? Minha cliente pediu, deu parfum. Olha que sofisticação, não é? Tudo de bom, olha, um essencial e creme corporal. Aqui foram quatro séves, na verdade são dois, né? Estava na promoção, se comprasse um, manhava o outro. Aqui duas clientes pediram. Gente, também essa promoção estava maravilhosa no ciclo 7, que é do Ecos do Andiroba, né? Que põe o refil. Nosso gel, pessoal. Ai, gente, deixa passar lá pra cá. E para tudo, gente, esse sabonete com quatro unidades, que está lá com R$ 22,50 na revista. Gente, ele é muito cheiroso. Bril branco e brilpioca. Coisa mais cheirosa do mundo, eu achei isso aqui, viu? Consegui vender três caixas dele. O que mais que eu vendi? Ah, a cliente aproveitou essa promoção aqui da linha Ecos, tá? Se comprasse três, ele vinha numa promoção muito boa, a cliente aproveitou. Olha aqui a bisnaguinha. Tudo pedido, gente. Tudo pedido. Tá? Amostrinha. Deixa eu te mostrar aqui. Isso daqui tá na caixa, como... São refis, olha. Tudo pedido. Já refis de shampoo, né? Olha, tem algumas amostras que vieram. Isso daqui, gente, foi brinde pela pontuação de presente dia das mães. Eu ganhei um del corporal caiaque e um sabonete de marcadâmia. Olha o que eu comprei, gente. As sacolinhas que estão lindas. Eu amei essa estampa, essa cor. Eu amei. E vai ser necessário. A gente sabe que é investimento, mas aí quando você entrega um presentinho numa sacolinha dessa, é muito mais legal, muito mais bonito. Agora, vamos ver aqui comigo que eu vou te mostrar essas belezuras bem aqui. Dá uma olhada nisso. Gente, olha que visão mais top. Ai, meu Deus. Qual foi a ideia aqui, né? Pedir os 14, que era pra poder alcançar a promoção das imbatíveis, né? Se você comprasse 7 combos, que eu digo combos isso aqui, ó. Combos, no caso, né? Se você comprasse 7, você pagava 6. Então, eu pedi, claro, 14. Aqui tem pedido e tem alguns que eu quis ter aqui na loja pra pronta entrega. Gente, é tudo de boa essa fragrância. É maravilhosa. Não sei se fica pra tua região. Comenta aí pra mim se na tua região está essa promoção aqui, olha, desse combo. Porque parece que não é pra todo o Brasil que tá esse combo aqui, né? Parece que há regiões em que é apenas o hidratante com o refil. Comenta aí pra mim como é que tá aí na tua região. Me diz se tu aproveitou, tá? Eu vou mostrar pra você agora o pedido da Boticário e no final eu te mostro os 3 kits que eu fiz com esses produtos aqui pra você se inspirar aí caso você tenha esse produto em mãos e queira fazer kits, tá bom? Vamos lá. Agora vamos lá ver os produtos da Boticário. Vamos lá. Bom, agora eu vou te mostrar aqui o que foi que eu pedi de produtos da Boticário. Esse pedido foi só isso aqui, tá, gente? Não foi muito, não. Ficaram parcelas de R$147,00. 4 parcelas. Fiz mesmo de 4, porque aí eu pago logo os boletos mais perto, né? E vou deixando esse daqui pra pagar depois, à medida que a gente vai vendendo. Até porque eu queria dizer pra ti o seguinte. Boticário, gente, eu faço pedido pra ter a pronta entrega, mas eu não trabalho com a revista. Eu não costumo trabalhar mostrando a revista da Boticário, tá? Eu vejo que tá em promoção naquele ciclo e peço pra ter aqui a pronta entrega. Então, olha só, o queridinho daqui dos meus clientes, é esse bonitão aqui. Gente, esse daqui é maravilhoso. Esse hidratante da Tivispa Ameixa Negra é campeão de venda aqui na loja. O povo ama, ama demais. Então, eu pedi um, dois e dois. Só dois. Eu queria a colônia da mesma fragrância, não tinha disponível, então eu pedi a de ameixa, tá? Eu queria fazer um combo de ameixa negra, mas dá pra fazer assim, combina perfeito também. Então, eu pedi quantas colônias, body splash? Duas também. E duas. Pedi esse daqui, olha, deixa eu ver aqui. Que é o sabonete líquido. Gente, isso deve ser mentiroso na hora do banho, pelo amor de Deus. Ameixa negra é estímulo e atração, é um repio que não passa, é pele cheia de vida. Ah, já quero. Esse sabonete líquido também, eu vou fazer o kit, eu quero fazer uma cesta de banho bem bonita com esses produtos da Boticário. Tá aqui, eu pedi dois também. Aqui o outro. Aí, o meu supervisor lindo, Gerson, um beijo pra você, Gerson. Ele falou desse lançamento aqui, olha, que é de jasmin sambac de óleo de quinoa. Isso deve ser bom, viu? Isso deve ser bom. Então, eu pedi o hidratador, dois também, aqui ó, um e dois, tá? E pedi a colônia também, a body splash. Ai, gente, parece ser muito boa, meu pai. Pra que a gente vai amar, olha só. E pedi também, pedi dois também, esse Florata Simple Love, que também é lançamento. Pedi mais porque eu achei linda a cor. Imagina isso aqui no kit, essa cor aqui. Ai, meu Deus, vai ficar lindão. Vai, eu mandei buscar duas também, ó. Duas colônias Florata dessa aqui, Simple Love, tá bom? Aí, pedi um linda, que é bom sempre ter um aqui, que o pessoal gosta. E ganhei aqui um gel antisséptico, tão bonitinho, né? Esse frasquinho aqui. Ganhei de brinde. E olha só, gente, que eu achei legal veram três sapinhos de amostras do Elize. E só isso, gente, olha só. Só isso aqui da Boticário, tá? Isso aqui dá pra trabalhar, dá pra ganhar dinheiro. Se você acha que é Boticário não dá dinheiro, dá sim. Basta você saber trabalhar, comprar na promoção, tá? Como aqui onde eu moro não tem loja, não tem franquia aqui, né? Então o pessoal tem que ir até a capital pra comprar. Então a gente sempre tem, o pessoal sempre compra. Tá certo? Agora eu vou te mostrar, pra finalizar o nosso vídeo, agradecendo por você ter ficado comigo até aqui. Um beijo, não esquece de curtir o vídeo. E agora eu vou te mostrar as três opções que eu fiz com o hidratante e o body splash de cereja e avelã. Vamos lá, vamos lá. E agora, gente, as três opções que eu falei, tá? Olha só. Essa daqui eu já tinha mostrado no canal, que vem nessa caixa com visor. Ficou bem lindo. Coloquei a tag jogadinha desse jeito e o laço branco. Achei que ficou bem bonito, tá? Essa caixinha aqui é a caixinha rústica. Quem não sabe fazer essa caixinha, é só procurar aí no nosso canal. Que tem vídeo ensinando a fazer essas caixinhas, tá? Olha só como ficou bonita essa caixinha. Coloquei o hidratante, a colônia e o sabonete. E aqui, na nossa caixinha formato de coração, eu coloquei... Gente, deu certinho, olha. O hidratante, colocado nesse jeitinho aqui, vai dar. Coloquei o body splash e o sabonete com as forzinhas. Eu achei que ficou bem legal. Gente, isso daqui, né? Eu vou embalar esse daqui, tá? Esse aqui também. Vou colocar o laço bola. E vai ficar show. Vai ficar maravilhoso, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau!